Lançar a dança do cachorro 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 Cerveja é gachaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça Olha o piseiro, olha o piseiro Se é esquema certo Dá o timão no teclado, ao vivo A sala dança do cachorro, a do grelim, a do jumenta, do peru, a do ratim O esquema certo tá tocando pra você, chupa na cabaça pra você não esquecer A sala dança do cachorro, a do grelim, a do jumenta, do peru, a do ratim O esquema certo tá tocando pra você, chupa na cabaça pra você não esquecer Eu disse chupa na cabaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça Cerveja é gachaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça Eu disse chupa na cabaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça Cerveja é gachaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça, chupa na cabaça Moçada de Nazaré que tá curtindo aí com a gente Abraço especial A minha banda estourou, tocando pisadinha o venta estourado, dançando com as novinhas A minha banda estourou, tocando pisadinha o venta estourado, dançando com as novinhas Quando ele chega, sucesso garantido, vem pega a novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar novinha? Eu quero sim, tu quer namorar novinha? Eu quero sim Tu tá querendo a chibata do velhinho, chibata do velhinho A minha banda estourou, tocando pisadinha O véio tá estourado, dançando com as novinhas A minha banda estourou, tocando pisadinha O véio tá estourado, dançando com as novinhas Quando ele chega, sucesso garantido Vem pegar novinha, vai falando ouvido Tu quer dançar novinha, eu quero sim Tu quer namorar novinha, eu quero sim Tu tá querendo a chibata do véio Meu parceiro Maurício Carvalho gravando tudo ao vivo A minha banda estourou, tocando pisadinha, o vento é estourado, dançando com as novinhas Quando ele chega, sucesso garantido, vem, pega a novinha, vai falando no ouvido Quando ele chega, sucesso garantido, vem, pega a novinha, vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer tomar uma, novinha? Eu quero sim Tu quer namorar, novinha? Eu quero sim Tu tá querendo a chibata do rei Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Pertinho lá de casa um carro de carne tombou Meu amigo Mildinho logo se aproximou A galera foi chegando, vejo o que aconteceu A polícia meteu bala e o Mildinho correu Foram perguntar o que ele fez da hora Só queria, era um que bebim de carne com uma droga Foram perguntar o que ele fez da hora Só queria, era um que bebim de carne com uma droga E aí meu parceiro Mildinho, se você já queria com essa carne, rapaz Que bebim de carne com uma droga Que bebim de uma droga Que bebim de uma droga Só queria, era um que bebim de carne com uma droga Que bebim de uma droga Que bebim de uma droga Só queria, era um que bebim de carne com uma droga Pertinho lá de casa um carro de carne tombou Meu amigo Mildinho logo se aproximou A galera foi chegando, vejo o que aconteceu A polícia meteu bala e o Mildinho correu Foram perguntar o que ele fez da hora Só queria, era um que bebim de carne com uma droga Foram perguntar o que ele fez da hora Só queria, era um que bebim de carne com uma droga E aí meu parceiro Mildinho, o que você vai querer com essa carne, rapaz Que bebim de carne com uma droga Que bebim de uma droga Que bebim de uma droga Só queria, era um que bebim de carne com uma droga Que bebim de uma droga Que bebim de uma droga Só queria, era um que bebim de carne com uma droga Que bebim de abroba, que bebim de abroba Só queria, era um que bebim de carne como abroba Cada um com a sua opinião, cada um com o seu quadrado Um só falam de amor, outros ficam apaixonados Um só pensa em dinheiro, outros ficam perreados Um só quer apartamento e eu só quero, só chegar travado É vaquejada, forró e mulher, o coração no pé, a poeira subindo A minha vida fala o que quiser, vai ter que respeitar, vejo seu marido É vaquejada, forró e mulher, o coração no pé, a poeira subindo A minha vida fala o que quiser, vai ter que respeitar, vejo seu marido Nem todo cavalo respeita esfora, nem toda mulher gosta de batom Embaixo de um edredom a gente faz amor, eu nunca vi fazer calor, debaixo de chuva Nem todo cavalo respeita esfora, nem toda mulher gosta de batom Embaixo de um edredom a gente faz amor, eu nunca vi fazer calor, debaixo de chuva Cada um com a sua opinião, cada um com o seu quadrado Um só falam de amor, outros ficam apaixonados Um só pensa em dinheiro, outros ficam perreados Um só quer apartamento e eu só quero, só chegar travado É vaquejada, forró e mulher, o coração no pé, a poeira subindo A minha vida fala o que quiser, vai ter que respeitar, vejo seu marido É vaquejada, forró e mulher, o coração no pé, a poeira subindo A minha vida fala o que quiser, vai ter que respeitar, vejo seu marido Nem todo cavalo respeita esfora, nem toda mulher gosta de batom Embaixo de um edredom a gente faz amor, eu nunca vi fazer calor, debaixo de chuva Nem todo cavalo respeita esfora, nem toda mulher gosta de batom Embaixo de um edredom a gente faz amor, eu nunca vi fazer calor, debaixo de chuva A caçulinha de Nazaré Olha o piseiro, olha o piseiro Eu prometi amar te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, pra que esquecer me diz como é que pode Você tirou meu coração e eu não te tirei da mente O arco não apaga a saudade da gente Amor, amor Aqui me ensina a beber Aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Aqui me ensina a beber Aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Eu prometi amar te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, pra que esquecer me diz como é que pode Você tirou meu coração e eu não te tirei da mente O arco não apaga a saudade da gente Amor, amor Aqui me ensina a beber Aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Aqui me ensina a beber Aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Eu prometi amar te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, pra que esquecer me diz como é que pode Você tirou meu coração e eu não te tirei da mente O arco não apaga a saudade da gente Amor 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 Aqui me ensina a beber Aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Aqui me ensina a beber Aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Aqui me ensina a beber Aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Aqui me ensina a sofrer Aqui me ensina a sofrer Sa char A solidão tá me custando caro, que o barato que eu tomo não dou conta de pagar Do escuro do meu quarto, tá me deixando claro, tem que dormir sem você aqui andar Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto, cada vez pensando mais, mais, mais Que de mim não sai mais, é andar pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Ô nega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Ô nega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Ô nega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Que o barato que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá me deixando claro Tem que dormir sem você aqui não dá Vou pro meu rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais Que de mim não sai mais É uma pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu nego Ô então meu bebo Ô nega, volta pro seu nego Ô então meu bebo Ô nega, volta pro seu nego Ô então meu bebo Ô nega, volta pro seu nego Ô então meu bebo Ô então meu bebo A solidão tá me custando caro Que o barato que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, pra me deixar no par Tem que dormir, sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e vou Cada vez pensando mais, mais, mais Que de mim não sai mais É uma pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu nego Ou então meu bebo Ô nega, volta pro seu nego Ô nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Andar pra cima Seu esquema acertou Melhor da marquejada Paqueria do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolo no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir, não sentir teu cheiro Paqueria do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolo no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir, não sentir teu cheiro Tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo, boi na vaquejada era demais Olhei na minha frente e vi uma morena Eu logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi Depois fazer amor e sem contar como é que foi Vaqueria do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolo no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir, não sentir teu cheiro Vaqueria do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolo no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir, não sentir teu cheiro Tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo, bui na vaquejada, era demais Olhei na minha frente e vi uma morena Eu logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla má perfeita pra derrubar boi Depois fazer amor e sem contar como é que foi Vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir, não senti teu cheiro Vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais de dormir, não senti teu cheiro Bora meu parceiro Barbarnazar da Liderança FM Um abraço meu irmão Música Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela sala Cheiro de amor nua Cheiro de amor nua Olha caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então breve vem me procurar Breve vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela sala Cheiro de amor nua Cheiro de amor nua Cheiro de amor nua Olha caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então breve vem me procurar Breve vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela sala Cheiro de amor nua Cheiro de amor nua Olha caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então breve vem me procurar Breve vem me procurar E olha ela E olha ela Filha de papazinho Vejo dançando a favela E olha ela Esbanjando sedução Descendo, subindo Vai descendo até o chão E olha ela E olha ela Filha de papazinho Vejo dançando a favela E olha ela Esbanjando sedução Descendo, subindo Vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela desce o bumbum no paredão Ela mexe o bumbum no paredão Descendo, subindo Vai descendo até o chão Ela desce o bumbum no paredão Ela mete o bumbum no paredão Ela desce com o bumbum no paredão Descendo, subindo Vai descendo até o chão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho verde Dançando a favela E olha ela, esbanjando sedução Descendo, subindo Vai descendo até o chão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho verde Dançando a favela E olha ela, esbanjando sedução Descendo, subindo Vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela desce o bumbum no paredão Ela mexe o bumbum no paredão Descendo, subindo Vai descendo até o chão Ela mexe com o bumbum no paredão Ela desce o bumbum no paredão Ela joga o bumbum no paredão Descendo, subindo Vai descendo até o chão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho, vejo dança na favela E olha ela esbanjando sedução Descendo, subindo, vai descendo até o chão Ela bate com o bumbum no paredão Ela mexe o bumbum no paredão Ela joga o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Ela mexe com o bumbum no paredão Ela joga o bumbum no paredão Ela mexe com o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho é princesa Tua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Vou te chamá-la de meu bem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho de princesa Tua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Vou te chamá-la de meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E mulher maravilhosa, ela é linda demais Seu jeitinho é princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, vou te chamar de meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Fala te adoro e bom de pago Chegando nela, e não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma high looks E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pinhão Só tenho um carro velho e um coração Foi nos meus beijos quentes que ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho uma caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu não tenho amor, não tenho uma caminhonete Galá te adoro e bom de pago Fui chegando nela, e não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma high looks E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pinhão Só tenho um carro velho e um coração Foi nos meus beijos quentes que ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho uma caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho uma caminhonete Rapaziada de Nazaré, estamos juntos, hein? Sai esquema certo! Ô, paixão! Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Você é minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar de sonho Estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Você é minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho Estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Você é minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho Estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Então é pra chorar Vou ladinho Pra chorar Não é pra chorar Por ladinho Bora A mais romântica do Brasil Esquima acertou Obrigado.